Vou fazer a análise aqui do jogo do... Do jogo do... Vergang Eu chamo de regandise, mas vamos anotar Tá? Vergang O Wilmas Que foi o campeão, né? Desse torneio aqui, tá? É... Bora começar? Galera, vocês tem alguma dúvida Sobre conteúdo? Vocês tem... Quer... Quer tirar alguma dúvida Antes de eu começar a fazer o... As análises aqui ou não? Vocês tem alguma dúvida? Se tiverem perguntas, façam agora E depois vocês vão poder ver a resposta De vocês na própria gameplay, entendeu? Vocês vão poder ver a... Tipo assim, ah Wendel, por que faz isso e isso assim? Eu vou explicar e vocês vão ver na própria gameplay Então, eu vou tentar Mostrar pra vocês assim, ó O que que vocês tem que entender Sobre... Lembra que eu falei pra vocês Que todos os jogadores de FIFA Eles tem a sua própria gameplay já pré-definida Antes de pegar na bola? Então assim, é... Todo jogador de FIFA profissional Ele cria e treina as suas próprias jogadas Pra quando ele pegar a bola Em determinados lugares do campo Ele já ter a sua jogada já definida Na cabeça É igual eu sempre falo pra vocês O casual O casual pega a bola Aí ele anda Aí ele olha Ele vai ver quem tá livre Ele vai tentar achar uma jogada E aí por isso que ele acaba sendo engolido Na WL, entendeu? Porque na WL Você já tem que estar com um nível de pensamento De raciocínio muito rápido Mas não de... Ah, eu vou ver o que acontece E vou pensar rápido Não Você já tem que ter jogadas pré-definidas Pra você poder jogar Então o que acontece, cara? Você já tem... É pré-definido Mano, se você quiser jogar pelo meio E você começar pelas laterais E afunilar pelo meio Beleza O que você não pode fazer de maneira nenhuma É começar pelo meio Correr pelo meio E tentar afinar pelo meio Porque você não vai conseguir, mano Pode reparar, tipo assim, ó Pode reparar nessa gameplay Que a gente vai analisar aqui É... O Vergang é o de branco, né? E o Wilmas é o de... É o de... Azul Vocês vão reparar sempre Vocês vão reparar sempre Que o ataque, mano Pela lateral Ele é sempre mais... Perigoso Ele é o... Ele vai ser sempre o mais... Mais inteligente Ele vai ser sempre o mais... Ardiloso De tipo assim Se você vai na lateral Vai ter um cara livre Se você dá bote Vai sobrar um cara livre Já pelo meio O Vergang, por exemplo É um cara que é muito bom nessa jogada Só que ele já tem na cabeça dele Já definida a jogada Que ele vai fazer O Vergang é assim, ó Ele tabela, tabela Acha o passo do tacante Pedala e corre Ele acha o passo Tabela Pedala e corre Ah, Wendor É errado fazer? Não, mano Cada um joga da sua maneira Cada um cria seu jeito de jogar Só que a coisa... O mais importante que você tem na sua cabeça É que você precisa definir uma gameplay sua E melhorar ela Por exemplo Se eu jogo pelo meio E eu não estudo E não tento melhorar a minha gameplay pelo meio Não adianta Eu até posso jogar pelo meio Mas eu tenho que criar alternativas Para jogar pelo meio Jogadas pelo meio Por exemplo Vou dar um exemplo para vocês Um exemplo para vocês Todas as vezes que eu tocar a bola no Gullet Eu já sei quais passos eu tenho que dar com o Gullet Para chegar na cara do gol Tira uma jogada boa pelo meio É aquela que você ensinou De mandar passar o jogador E depois mudar a atenção do adversário E lançar para ir jogador Sim Isso é uma construção de jogada, mano É uma construção de jogada Então Vamos analisar a gameplay E vocês vão perceber, ó Toda jogada do Vergang Ele não começa pelo meio Tá vendo, ó? Por que ele não começa pelo meio? Porque não dá para ir pelo meio, mano E ele é um cara Que ele é extremamente agudo Mas agora que ele vai pelo meio, ó Hora que ele achar o passe Aí já era, ó Ó Tá vendo? Nem o Vergang vai pelo meio Ó, agora ele vai Tá vendo? Por que ele forçou o passe? Ele forçou o passe Porque já estava na fase final de decisão Entendeu? E aí vai embora Ó Olha essa jogada aqui, ó Qual que é o problema de você Qual que é o problema de você fazer essa jogada aqui? É o que eu sempre falo para todo mundo Essa é uma jogada aqui de 20 lançamentos Você vai fazer 3 gols, velho Só que tipo De 20 lançamentos que você fez 3 gols Você deu 17 vezes a bola para o seu adversário E dessas 17 vezes que ele pegou a bola Ele vai fazer uns 5, 6 gols em você Entendeu? Então Olha para você ver que loucura A jogada é boa, mano A jogada é boa Mas, ó Tá vendo que ele sempre vai ter 2, 3, 4 caras Em cima, marcando, ó Viu? Eu não estou falando que essa jogada é ruim Mas assim, ó Se você tem a bola nos pés O que você acha De a gente valorizar essa bola? Se você vai construir a jogada Se você sabe jogar Vai ter paciência Essa jogada aqui Era uma bola que o Wilmas Era para estar construindo a jogada E ele já entregou E lá vem o Vergang de novo, ó Entendeu? Tá vendo, ó Olha lá Já vai Aí De novo Aí ele forçou a bola de novo Ele perdeu a bola de novo Entendeu? Enquanto o Vergang Está indo pela ponta Olha o Vergang Ele pela ponta Aí ele forçou o passo para o meio O que aconteceu? Perdeu de novo, ó Entendeu? Aí beleza Construiu a jogada O Wilmas Construiu a jogada Pela ponta Beleza Aí sim Volta a bola para trás Trabalha para a lateral Se forçar para frente Viu o que eu estou falando para vocês? Pode reparar, mano Hum Ó Vocês repararam Que tipo Toda vez que ele trabalha a bola para a lateral Olha a dificuldade que é Olha aí Viu? Olha Viu o que eu estou falando para vocês, gente Cara, você tem que trabalhar a bola, mano Você precisa trabalhar a bola Não tem a possibilidade Não existe a possibilidade De você não trabalhar essa bola, mano Porque você precisa, mano Você precisa trabalhar essa bola E pela lateral Pela lateral você sempre vai conseguir Construir espaço Pela lateral você sempre Vai conseguir É Achar um passe Uma opção Entendeu? A jogada pela lateral Ela é muito forte, mano Eu vou Eu quero anotar algumas coisinhas Do que esses caras estão fazendo Saco, mano Porque Os caras jogam sempre pela ponta E quando viram Olha lá Sempre acha o passe Tá vendo? Eles fazem o que eu falo para vocês Da ferradura lá Eles vão para a lateral Aí quando acha Vai para a ponta Volta no primeiro volante Volta no segundo volante Acha o passe Para atacar E finaliza, entendeu? Sempre assim Essa jogadinha, mano É muito difícil marcar É Muito, 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 muito Muito difícil Marcar Muito difícil Porque Parece que o jogo Puxa, tá ligado? O jogo tende a Eu não sei O que acontece Olha lá Aqui, ó Isso aqui é uma coisa Que vocês não fazem Deixa eu explicar uma coisa Para vocês aqui, galera Galera Sabe uma coisa Que eu Eu queria explicar Para vocês Que vocês fazem Muito errado E eu não sei Se vocês Conseguem perceber O que vocês fazem errado Às vezes Você toca Para um cara seu Que está no meio Campo Só que você está Sem Opção de passe O que você faz? Você pega a bola E vai para frente E perde ela Tá vendo ali agora? O Ilmas pegou a bola Com o Ginola Ele está no meio Campo Ele não tem para quem Trocar para frente Em vez de correr para frente Ele pega a bola E corre para a lateral Para abrir espaço Você não precisa tocar Mas você vai para a lateral Porque, ó Você viu Olha o Ronaldinho dele Abriu para dar espaço O número 8 dele Na frente Começa a dar opção de passe Ele já tem um passe Para trás agora Então Isso aqui é uma coisa Que vocês precisam aprender Gente Quando não tem opção de passe Quando está apertado Quando está difícil Eu pego a bola E vou para a lateral do campo Pega a bola Vai para a lateral do campo O que vai aparecer Mais opção de passe Se você pegar E sair correndo para frente Desesperado Você não vai conseguir Fazer nada Entendeu? Olha lá Porque quando você vai para a lateral Olha o tanto de passe Que acontece Viu? Tudo isso acontece Você abre espaço O atacante fica na frente Você consegue Mano Entendeu? Aparece a opção Tudo quanto é lado Então vocês tem que aprender A fazer isso Olha lá Mais uma vez Pela lateral Aí ele vai ter que voltar a bola Para achar o passe Para trás Se for para frente É difícil Se for para frente É difícil Fazer gol Daquela maneira Ali Muito difícil Fazer gol Lindo para frente E só dando o passe E foge Muito difícil Muito difícil A troca de cursor deles É absurda Não, mano É normal Não acho que é tão absurda Não Sendo sincero Eu acho que é normal Eu acho que é normal E o Vergang usa muito Marcação dupla Vocês viram O que ele fez ali Se eu ganhava desses caras Mano Eu acho que tipo assim Se eu treinar muito Muito, muito Eu não ganho não Tem jeito não Os caras são muito bons Os caras são muito bons Você tem jeito Não vou fingir para vocês Não tem não Minha época de profissional Já passou Essa jogada aqui Vou mostrar para vocês Isso aqui Isso aqui é legal de fazer Olha só Uma jogada interessante Tá vendo que os caras Tem jogada Tem jogada já pré-definidas Quando ele recupera a bola Vocês nem perceberam Mas olha só Quando ele recupera a bola Agora ó Ele vai virar para trás E vai mandar o cara Passar correndo Ele mandou Olha o cara passando correndo Com o braço ticado Aí ele vai tocar Ele vai esperar a jogada Correr um pouco mais Vai tocar em outro cara E vai lançar no primeiro Que passou correndo Viu? De novo ó Ele já sabe Pegou a bola Com o Ronaldinho Gaúcho Agora ele vai virar E vai mandar o O O'Viron Seu O'Viron Passar Depois vai enrolar Tocou Viu? Jogadinha Safada 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 Não é que o pessoal não marca É que é difícil marcar É muito rápido Essa jogada Pode reparar Que eles jogam Tá vendo? O jogo deles é padronizado Padronizadinho Ó Não tira a cara de posição Você viu que o jogo é bem tranquilo Porque eu não faço jogada Eu faço ela Eu faço ela também Caraca Bateu no gol Eu achei que ele ia tocar Jogada boa Jogada boa Jogada boa Jogadinha safada É assim Vem Ó Essa jogadinha É safada 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 O passe Aí é só Jesus Nossa Marcou bem demais Meu Deus Caraca Ele matou Nossa Marcou demais Três vezes Marcou demais Mano O Wilmaz Marca muito Velho Wilmaz Marca muito Velho Muito Velho Wilmaz Marca muito Velho Olha lá Ele tinha feito Jogada de passar Essa jogada Galera Tem que usar Muito Essa jogada É muito Olha lá Jogada é Muito Boa Ele usou Essa jogada Desde a zaga Desde a zaga Ele usou A jogada Marcação Tripla Mano Não precisa Aprender A usar Marcação Tripla Não precisa Marcação Tripla É bom Mas Em caso Bem específico Olha a cara Dele Olha a cara Dele Olha a cara Dele Mas ó A jogada Vem pela lateral De novo Nunca pelo meio Pode reparar Nenhuma das jogadas Dele Vem pelo S.S. Só Mas Nenhuma das jogadas Dele Vem pelo meio Entendeu Dos dois Esse jeito De jogar Nossa Sempre vai funcionar Porque você tem que Entender o seguinte Não é porque Os caras estão correndo Sem parar Que você vai começar A correr Sem parar Também Porque Se você ficar Correndo Sem parar Você vai entrar No jogo Dos caras Só que Esses caras Jogam errado Há muito tempo E você Não vai dar conta De jogar Do jeito errado O Imas marca muito Certinho O Imas marca muito Posicionadinho Sente na cara De posição Saca Ele marca muito Certinho Galera Muito 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 Ó Ele jogou pelo meio Mas passou Ó Ó Ó A bola foi passando Ah Lira Você acha que pelo fato Do Imas ter um coach Ali do lado Pesou Não Pesou Não Fala Dan Cortes Ó Igolaço Tá vendo Ele abre lá Ele tava pelo meio É isso que eu falo pra vocês Ó Ele vai pelo meio Porque não tinha espaço Aí quando ele chega Aqui ó Ele vê que não tem espaço Ele vai pra onde? Lá pra lateral Que eu li pra vocês Pra abrir espaço E quando ele abre espaço Vai aparecer mais opção de passo Olha lá Esse mano Vai pro mim Isso aqui é batata galera Não existe mano Não existe atacar pelo meio Existe você finalizar pelo meio Atacar pelo meio Não existe mano Eu acho que eu tô jogando pelo meio Finalizando pela ponta Aí é duro Não Aí é doideira Aí Não Aí não Aí é doideira Aí é doideira Tá vendo A jogada tá pelo meio Mas ele não vai continuar pelo meio Ele tem que tabelar nas pontas Tá vendo Aí ele vem o lateral Tá livre aqui Se forçar o passe Vai ter que tabelar Aqui é outro legal também Eu falo pra vocês A jogada ideal Ideal é o lateral Tá vendo que o lateral Tá livre aqui Se ele forçar o passe Pro atacante Ele jamais pode dominar Com o atacante de costas Porque eu já falei pra vocês Se você domina Com o atacante de costas O zagueiro vai te atropelar Quando você for girar Se você forçar o passe Que não é o certo Mas se você forçar Sempre tenta achar A tabela de primeiro Por quê? Porque olha só Se o cara erra um pouquinho A marcação Você consegue dar o passe E fazer o gol Entendeu? Fala CRTT 93 Obrigado pelos 4 meses 4 meses Obrigado Obrigado pelos ensinamentos Que isso mano Eu agradeço Viram antes de te acompanhar Eu pegava No sufoco 5 no mata-mata Agora eu fiz 7 8 vitórias Cara eu fico muito feliz Eu recebi Eu tenho um aluno O Ale Esse cara tem evoluído muito Mas ele Ele é um cara Que eu errei muito No coach com ele Porque ele é um cara Que ele é mais visual Ele não consegue evoluir Só no áudio Ele tem que ver a jogada Eu fazendo Explicando E aí ele Evolui Olha de novo A jogada pela lateral Que eu falei pra vocês E eu expliquei pra ele Ontem Fiz aula com ele Ele já mandou mensagem Obrigado Eu sempre Eu tinha muita dificuldade De classificar pra WL Quando classificava Era no perrengue E agora Acabei de classificar Com folga Pra WL As duas jogadas Pé-lateral Eu falo pra vocês Essa jogada A jogada Pé-lateral É um capeta É muito difícil Boa tarde Hoje Cheguei tarde Fala Cailão Como é que tá Tem problema Chegou na hora boa Hora do coach Hora da análise De gameplay Olha lá Eu falei pra vocês De novo O Thiago O Guinho Quando tava aqui em casa O Thiago Que é o advogado Eu falei uma vez Pra ele Ele falou Mano Pega a bola As vezes não precisa tocar a bola Mas você tem que correr pra lateral Tem que correr pra lateral Tá vendo Ele pegou a bola aí Com o cantonal E agora Se ele fica no meio Tenta achar o passe Mas não Pega a bola Corre pra lateral Porque você vai abrir espaço Pra poder criar outras jogadas Tem um lateral atrás Tem um atacante na frente Olha lá Entendeu Se você fica parado no meio Tentando forçar pelo meio O jogo não vai Você precisa entender que Eu preciso abrir o jogo Se eu não tenho opção de passe Eu pego a bola Corro pra ponta Mas eu nunca posso ficar parado no meio Olha lá Por onde foi a jogada Galera Que fala pra vocês Ele foi pro meio Ficou sem espaço Agora Foi pro meio Ficou sem espaço Vai pra ponta Foi pra ponta Espera o seu time movimentar Esperou Passa pro meio Achou o gol Sim Fala Teaser Muito obrigado pelo sub Mano Chega bem vindo aí Muito obrigado pela moral Cara Tipo Se quando você tá jogando WL Você se imagina Um campeonato Pra trahardar Nunca nem passou Pra minha cabeça É isso É o seguinte Eu quando eu tô jogando Eu quando eu vou jogar Mano Um campeonato Um AWL O que eu faço Mano É o seguinte Eu preparo pra ganhar do cara E eu uso tudo que eu preciso Pra ganhar Mano Agora tipo assim Eu não me imagino Em lugar nenhum Pra poder jogar E tirar meu melhor Porque é o seguinte A partir do momento Em que eu ligo o videogame Mano Eu já tirei o tempo Pra jogar videogame E eu estou preparado Pra jogar videogame Se eu tô jogando Vou dar um exemplo pra vocês Tem várias vezes Que eu tô jogando videogame Que minha esposa entra Fala comigo E sai E eu nem vi Que ela falou Aí ela achei falando Você não me respondeu Aquela hora Falei que hora Falei lá no quarto Falei não Falei o que Eu tenho esse hiper foco Quando eu fazer minhas paradas Quando eu quero fazer Alguma coisa É Eu concentro mil por cento Naquilo mano Mil por cento Mil por cento Eu não consigo Eu não consigo Fazer e tá percebendo Dessa outra coisa Eu não consigo mano Por isso que quando eu entro Que ela conversa comigo E eu falo com ela Eu tomo o gol Porque aí ela me desconcentra Eu tô focado Ela entra e fala Eu olho Aí minha cabeça foi pra lá Entendeu? E eu falo com ela 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 E eu falo com ela